Olá, tudo bem com vocês? Eu tenho um recado muito importante para você que ama a criação de aves exóticas, como os incríveis e fascinantes agapones. Aqui você vai saber o que são agapones, onde encontrá-los da forma legalizada e correta. Vamos falar também sobre sua alimentação, quais são as suas espécies. Vamos aprender como identificar uma fêmea do macho. Vamos aprender como fazer ninhos para agapones, como cuidar da higiene na época da reprodução. Vamos aprender também por que não devemos fazer reprodução de espécies diferentes e quais as consequências que vão acarretar caso você o faça. Ah, e você vai ficar sabendo a importância de identificar os agapones híbridos, pois muitos criadores e iniciantes ainda têm essa dúvida. E tudo isso você vai conseguir esclarecer com os nossos conteúdos que foi pensado, idealizado, para você conseguir dar o manejo correto e eficaz de verdade para obter o sucesso da sua criação de aves. Sem contar que você vai entrar comigo no lindo e fascinante mundo dos incríveis e coloridos periquitos australianos. Tenho certeza que você vai amar as variedades de mutações e vai se impressionar com a quantidade que temos de informações valiosas sobre essa fascinante espécie. Então não perca tempo, se inscreva no canal e segue as nossas redes sociais que estão ali abaixo. Vem fazer parte do nosso mundo maravilhoso das aves exóticas. E aí E aí E aí E aí E aí